Será que vai dar certo? Ah, moleque! Tá dando certo! Nossa, elevadorzinho de mineração tá funcionando, gente! Fala, galera! Beleza? Aqui é o Fala Carlinhos e sejam todos bem-vindos a mais vídeo! E bom, gente, hoje eu tô iniciando o episódio 21 da nossa área de Maltepack Vanilla! E bom, meus queridos, nosso último episódio, pra você que não viu, eu construí aqui um pesqueiro 200% automático. E olha só que coisa linda, gente! Aí dentro desse pesqueiro, eu coloquei um bloquinho que fica pescando pra nós automaticamente. E olha só o tanto de peixe que já pescou. Olha isso, galera! Já lotou aqui o baúzinho com vários peixes e também vários lixos. Inclusive, tem até duas mensagens na garrafa. Vamos abrir esse negócio? Deixa eu ver. Que diabos é ficha longe? Algum tipo de reação à pesca? Mano, essas garrafinhas trouxam essa mensagem muito nada a ver. Olha só, mais uma. Tanto espaço para atividades. Muito nada a ver, né? É verdade. Então, galera, se você não viu esse vídeo onde eu fiz o pesqueiro, veja lá porque tá muito legal. E hoje eu quero fazer um negócio muito legal também que é um elevador de minérios. Ah, carinhos, como assim um elevador de minérios? Gente, olha só. Tem uma mineradora aqui debaixo da terra. Porém, pra eu poder acessar ela, tem que descer por escadas, olha só. E é meio chato descer por escadinha. Até que é um pouco rápido, né? Pra poder descer. Mas pra poder subir, é muito lerdo. Então, qual que é o meu plano? Basicamente, fazer um elevador de minérios. E o legal desse elevador é que vai ser do mesmo mod do Create, que é esse mod do nosso moinho bem da hora, né? Então, pra isso, eu vou ter que bolar um sisteminha com o mod do Create, que vai ser um negócio difícil, mas também não tão fácil, né? Pera aí, o que eu falei agora que eu não entendi nada, velho? Então, hoje nós vamos começar a construir esse elevador. Eu queria muito pedir pra vocês deixar o like e também se inscrever no canal, porque isso vai me ajudar muito, galera. Vocês não têm noção. Principalmente o like, porque se você não for inscrito, é só se inscrever aí, galera. Aperta o botãozinho aí, ó, vermelhinho. E também deixa o like, porque é de graça. Vamos tentar bater 5 mil likes, beleza? Bom, sem mais enrolações, e bora começar a fazer nosso elevadorzinho de minérios. Primeiramente, eu quero ver como que eu vou fazer esse negócio. Olha só, tem vários itens pra nós poder fazer, porém, o mais importante é isso aqui, ó. Hope Pulley. Ele é uma espécie de cordinha que pega qualquer bloco e leva pra cima ou pra baixo. Olha só, que legal, galera. A cordinha pegou o bloco e agora vai subir. Olha isso, mano, que da hora. Bem louco. E o legal é que dá pra poder fazer isso com qualquer estrutura. Ó, a cordinha consegue puxar vários blocos de uma vez. Muito interessante esse negócio, né, galera? Olha que legal. Então, olha só, esse bloquinho eu acho que é bem fácil, mano. Deixa eu ver. É um desate que é sim, eixo, lã e também uma placa de ferro. Eu acho que eu já tenho esse recurso, vamos ver. Ih, deu certo, conseguimos. Nossa, muito fácil, galera. Eu também quero aqui uma alavanca. Vou pegar aqui um graveto e fazer uma alavanquinha. Mano, não é possível que eu não tenha um pedregulho. Como que eu vou craftar uma alavanca? Não sei. Tá, pega, velho. Vou ter que descer lá embaixo, galera. Mas olha só, eu vou mostrar pra vocês como que é chato descer esse negócio e subir depois. Olha só, aqui tá a nossa mineradora, que inclusive tem que botar ela pra poder minerar mais, né? Ai, meu Deus, agora é três horas pra poder subir essa escada. Gente, uma coisa que eu preciso também é uma colher chamada Super Gloer. Basicamente, ela cola os bloquinhos um no outro. Ó, nós passa a cola. Aí meio que nós cola o bloco, tá vendo? Então, gente, vamos ver como que eu vou fazer esse elevador. Gente, olha só, que legal que acontece se eu colocar aqui o nosso bloquinho de corda. Aí a corda começa a descer e ela pega o bloco e leva com ela. É como se fosse um pistão, tá ligado? Um pistão bem grandão, né? Mas olha só, pra deixar o negócio bem mais funcional, eu preciso fazer esse negócio aqui, ó, que é o câmbio. Deixa eu ver se é fácil. Ah, bem fácil, galera. Ó, coloca o câmbio mais ou menos aqui. Aí coloca a cordinha aqui. Ó, vai descer, tá vendo? Tá descendo. Aí nós pegamos a nossa alavanca e eu consigo fazer ela subir. Ó, tá subindo a cordinha. Então, basicamente, vai ser assim que vai funcionar o nosso elevador. Quando eu quiser descer, eu aperto a alavanca. E quando eu quiser subir, eu aperto a alavanca. Olha, que bacana. Então, olha só, deixa eu ver se eu consigo fazer um negócio. Vou pegar aqui a nossa colinha. Aí aperta a cola. Aí bota a cola ali. Um bloco. Aí mais um pouquinho de cola e outro bloco. Agora vamos ver se vai dar certo, galera. Será que esse elevador vai aguentar a gente porque eu sou pesado? Ó, tá descendo. Agora vamos ficar aqui em cima e apertar a alavanca. E tá subindo. Olha isso que da hora, galera. Caraca. Eu quero muito fazer um elevador 100% automático. Pra nós poder descer, pegar os minérios, depois subir. Ó, vamos descer de novo. Descendo. Bom, minha gente, olha só. Esse elevador eu pensei em construir mais ou menos aqui, ó. Só que aqui vai ficar mó feio, né? Tipo um elevador no meio do mapa. Então eu acho que eu vou construir ele mais ou menos aqui, ó. Ó, escondidinho. Deixa eu ver. Não tinha visto mesmo? Aqui, ó. Basicamente aqui, galera. Eu faço um caminhãozinho, né? Todo bonitão. Então, olha só. Eu vou ter que cavar até lá embaixo na Bedrock 3x3. E nesse modpack tem um mod que eu não sabia. Que é de umas escavadoras, né? Um meio que umas pazinhas top. Vamos pesquisar aqui, ó. Excavator. Ó, tem aqui pá excavator. Eu posso fazer uma de ferro, né? Ah, é com bloco? Nossa senhora. Gastou bastante de ferro, né? Ó, fiz aqui a nossa primeira pazinha. E eu também quero fazer o hammer. Vamos fazer o hammer de ferro também? Ah, não, velho. Dois blocos de ferro já é demais. Vamos fazer o de pedra mesmo, ó. Esquentar aqui umas pedras na fornalha. Então, olha só, gente. Aqui, ó, né? Tem que descer um túnel até a Bedrock. E o legal é que essa pazinha, ela quebra 3x3. Ó, já chegou pedra aqui, né? Vamos quebrar essas pedrinhas. Aí, galera, ó. Cabe aqui o nosso túnel, mano. E eu caí certinho em cima de uma dungeon. E o legal, gente, é que tá pertinho da minha mineradora. Olha só. Ela tá ali embaixo, ó. E a nossa escada está mais ou menos aqui, ó. Então, vamos subir, porque eu preciso terminar de fazer alguns itens do nosso elevador. Gente, um outro item importantíssimo que eu preciso fazer é um motor, né? Porque, tipo assim, tem que ter um motor ou um elevador. Que é esse aqui, ó. Motor elétrico. E ele é muito legal, porque ele funciona com energia. Então, eu não preciso fazer uma higienhoca muito grande de, sei lá, roda da água. Nem nada do tipo. É só botar energia nele que ele funciona. E pra nós poder craftar, eu preciso de Anderzat Alloy, Breast Sheet, Carretel de Cobre, Barra de Ferro, Capacitador e eu acho que só isso. Então, deixa eu guardar aqui alguns itens e bora captar aqui os ingredientes necessários pra poder fazer o elevador. Aí, gente, ó. Tô com quase todos os recursos. Só falta aqui uma plaquinha. E essa plaquinha eu consigo macetando o braço. Então, deixa eu montar aqui nosso negocinho de novo, que eu quebrei. Coloca esse negócio aqui. Aí, ó. Aí eu vou pegar aqui nossa prensa mecânica. E agora é só tacar aqui os braços, né? Aí, tá funcionando. Ó, já tenho quatro. Então, eu preciso só mais dois. Um, dois. Beleza. Então, olha só. Pra nós poder fazer o motor, eu preciso fazer um negocinho aqui na Crash Table. Que é um, três, cinco, três, um. Deixar um aqui embaixo. Aqui é três, cinco. Aqui em cima é três. E aqui é um. Aí, ó. Perfeito. Vamos pegar aqui nossos negocinho pra não perder. Então, vamos cartar aqui nosso motor elétrico. Então, vamos colocar isso aqui. A barra de ferro vai no meio. Aqui, se eu não me engano, é o capacitador. De exato de alói. E carretel de cobre. Será que vai dar certo, galera? Ah, esqueci de ligar esse negócio na tomada. Na verdade, é nas engrenagens. Aí, gente, ó. Vamos torcer pra dar certo. Vamos pegar aqui uma rodadinha e ligar mais ou menos ali, ó. Uh! Foi. Eu acho que agora é só esperar que vai começar a craftar o nosso motor elétrico. Aí, gente. Vai dar certo aqui nosso motorzinho. Isso aqui, se eu não me engano, é o item mais difícil de craftar do nosso elevador. Ah, meu querido. Fizemos aqui um motor elétrico. Bom, agora eu preciso fazer mais alguns itens pra poder terminar, gente. Que é isso aqui, ó. Power Toglet. Que é como se fosse um negócio de sinal de redstone. Eu acho que não é tão difícil. Vamos pegar aqui. Compostão de saco serve. Ai, meu Deus. Tem que ser pedra lisa. Beleza. E também dois desses aqui, ó. Conexão de redstone. Ih, rapaz. Ah, eu tenho um. Olha, eu tenho um. Tem um quarto? Como assim, mano? Já tem um recurso? O que mais que falta? Ah, isso aqui, ó. Shilling Dynamo. Aí, minha gente, ó. Craftou os itens. Então, bora construir o nosso mega elevador. Bom, primeiramente, vamos tirar essas árvores daqui, né? Porque eu vou ter que abrir um caminho pra poder levar até o elevador. Tira essas árvoreinhas. E aqui, ó. É o buraco. Tem que tomar cuidado pra não cair lá embaixo, porque senão é morte na certa. É verdade. Então, olha só. Vamos pegar essas madeiras pra poder fazer o guindaste do elevador. Aí, que legal, mano. Vai ficar da hora esse negócio, hein? Nosso elevadorzinho aqui. Ó, botei a nossa cordinha mais ou menos ali. E agora, eu preciso construir o nosso elevador. Acho que eu construí com essa madeira mesmo, né? Depois, qualquer coisa, eu troco. Hum, deixa eu ver como que vai ser. Acho que eu preciso de cerca. Eu não sei se eu faço de cerca ou de corrente. Por via das dúvidas, vamos fazer os dois. Gente, ó. Fiz aqui a cerca e também fiz aqui a corrente. Só que eu fiz um negócio errado aqui também, ó. Que foi essa plataforma. Antes de fazer essa plataforma, eu tenho que colar ela com o Super Bond, cara. Senão, vai desmontar tudo comigo no elevador. Então, coloca esse bloquinho e coloca o Super Bond e vai construindo a nossa plataforma, ó. Super Bond, Super Bond e cola os bloquinhos. Aí, aqui, ó. Você vai passando o Super Bond, gente. Senão, fica tudo mole a estrutura. Aí, ó. Perfeito. Agora sim, tá certinho. O que vocês acham? Eu faço de corrente o nosso elevador ou de cerca? Hum, pior que eu não sei, cara. E eu acho que eu vou fazer de cerca mesmo, né? Porque a corrente não tá dando um contraste legal. Ah, ó. Já tô fazendo errado de novo. Eu tenho que colar aqui as cercas também. Tudo tem que ser colado, galera. Senão, desmonta tudo. Ó, tem que passar cola em tudo, cara. Eu sei que é chato, mas tem que passar cola. Aqui também. Aí, você vai colando, mano. Bom, essa parte aqui, eu acho que eu vou fazer com slab. Deixa eu ver se eu tenho madeira. Tem aqui, ó. Aí, galera, ó. Consegui colar tudo aqui no nosso elevador com o Super Bond. Eu espero, mano, que isso aqui não desmonte enquanto eu estiver usando. Porque, olha só, gente. Se eu cair daqui, é morte na certa. Então, vamos torcer pra não desmontar nosso elevador. Bom, agora vamos começar a fazer a parte da redstone. Então, olha só, gente. Mais ou menos aqui vai ficar o botão pra nós poder apertar e descer até lá embaixo. E aqui atrás, eu vou colocar um item chamado conexão de redstone. E vou colocar aqui duas cobostones pra poder ligar o motor. Olha só, galera. Eu subi aqui a corda a um nível acima pra nós poder ganhar mais espaço. Então, olha só. Vamos colocar esse negócio mais ou menos aqui. E esse conexão de redstone aqui. Ó, aqui também a gente faz a mesma coisa. Colocando dois bloquinhos de cobostone. Então, olha só, gente. Basicamente, eu fiz aqui uma redstone por Wi-Fi. Porque aqui o negócio tem uma antena e tá com duas cobostones. E aqui também tem a antena e tá com duas cobostones. Então, se eu aperto, tá? Ele liga ali em cima. Tá vendo? Então, agora vamos colocar aqui o nosso motor. Aqui nós pegamos o cabinho, ó. Puxa até embaixo. E aqui eu coloco o nosso gerador carvão pra poder gerar energia pro motor elétrico. Aí, ó. Teoricamente, eu acho que já tá tudo funcionando, gente. Mas pra poder ter certeza, temos que testar. Então, vamos colocar aqui um pouco de carvão no gerador de energia. Vamos ver se ele tá girando. Ó, tá girando. O eixinho tá girando, galera. Então, se eu apertar o botão, eu já começo a descer lá embaixo. Ih, rapaz. Não tá descendo, galera. Pera aí. Deixa eu só ver aqui em cima. Esse negócio é assim. Deixa eu ver, deixa eu ver. Vamos apertar o botãozinho. Eita. Vocês viram? Será que vai dar certo? Ah, moleque. Tá dando certo. Nossa, elevadorzinho de mineração. Tá funcionando, gente. Olha que legal. Cara, só que tá meio lerdo, né, galera? Mas é só a gente aumentar a velocidade do motor. Ah, moleque. Mano, que da hora, gente. Nunca mais eu vou usar essa escadinha porcaria. Cara, que negócio doido. Depois eu quero fazer aqui, ó, uma decoraçãozinha de elevador, né? Colocar uns negócios de mineração. Bom, aqui, pra nós poder subir, eu tenho que fazer o mesmo esquema que eu fiz lá em cima. Vamos pegar um pouco de madeira. Botar um botão aqui. O conexão de restone mais ou menos aqui atrás. E ligar com dois bloquinhos de cobostone. Deixa eu ver. Ó, foi. Será que vai dar certo? Uhul! Mano, que da hora o nosso elevador tá, gente. É um elevador igualzinho da vida real, né? Olha a superfície chegando. Mano, que da hora, gente. Bom, tá meio feio esse negócio aqui, né? Não vou mentir. Então eu preciso dar uma decoração nesse negócio pra poder deixar bem bonitão. Bom, galera, terminei de decorar nosso elevador e ficou muito top. Olha isso, gente. Tcharam! Ficou muito legal, né? Eu gostei bastante. Então eu nunca mais vou precisar dessa escadinha porcaria. Eu já vou até tampar ela aqui, ó. Adeus, escadinha. Porque agora tem um super elevador. Só fica aqui, ó. E ele começa a descer. Ah, eu também aumentei a velocidade, então ele tá muito mais rápido. Aí, ó. Chegou. Ó, aqui embaixo eu não decorei ainda, mas eu acho que eu vou fazer isso aqui em off, né? Mas, no entanto, o nosso elevador tá funcionando. Ah, eu acho que eu posso fazer isso aqui, galera. De vidro, né? Esse teto. Aí eu posso ver. O chão também pode ser de vidro. Hum, depois eu vou testar isso, hein? Mas, bom, gente, conseguimos fazer o elevador. Então, se você gostou, deixa bastante like nesse vídeo e também se inscreva no canal, beleza? Mas, assim, galera, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e falou! Tchau, 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 tchau.